É ao lado da Rua Evaí, próximo ao Parque da Pedreira. Uma enorme quantidade de lixo dispensada em local inadequado. Muito mais preocupante porque trata-se de uma unidade de conservação. É o Parque da Pedreira, o município inclusive recebe ICMS ecológico para manter essas áreas. E constantemente a gente tem que vir e recolher o lixo que as pessoas acabam depositando de maneira totalmente inadequada. Uma coisa que não justifica porque existe toda uma logística de coleta regular, de coleta seletiva, mutirão de limpeza nos bairros da nossa cidade, pelo menos uma vez por ano. Então precisa ter a percepção de colocar o lixo no lugar certo. Plástico. Todos nós sabemos o mal que causa ao meio ambiente, sem falar as demais preocupações que este tipo de ação provoca. Inclusive recipientes que acumulam água, né? Que aumenta a preocupação quanto a questão da proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o grande vetor aí da dengue. Repetimos inúmeras vezes que o lixo deve ter destino correto e que dispensado em meio à natureza chega aos mananciais. E sem falar na proliferação do mosquito transmissor da dengue. Por isso, mais uma vez o pedido para limpeza e cuidados, destino correto. Cada um tira um tempinho assim para a sua casa, dá uma olhadinha, 10 minutos aí, cada dia, né? Cada cinco dias aí, está olhando, está fazendo a montenação das casas, calha, caixa d'água, para que nós possamos aí passar mais um ano sem risco de dengue no município. E esse lixo deixado aqui, equipes da coleta devem realizar o trabalho extra, que não era necessário. Agora a gente vai ter que reprogramar aí, né? Para poder então vir aqui, talvez até com maquinário aí, para poder recolher, porque é realmente bastante volume de lixo.